Esses cursos que nós estamos oferecendo são os cursos técnicos em agropecuária integrada ao ensino médio, com 95 vagas, e o curso técnico em informática integrada ao ensino médio, com 50 vagas. As inscrições, elas são feitas pela internet, somente pela internet. Elas tiveram início no dia 2 de janeiro e vão até o dia 23 de janeiro. Aqueles alunos, nós temos uma taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 e aqueles candidatos que queiram solicitar a isenção dessa taxa de inscrição, eles têm até o dia 6 de janeiro para fazer essa solicitação. Bem, eu falei até então dos cursos integrados ao ensino médio. Nós temos também um outro edital aberto para os cursos técnicos, que a gente denomina de cursos concomitantes ou subsequentes. São aqueles cursos em que se exige que o aluno tenha concluído o ensino médio ou que ele pelo menos esteja matriculado, cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio em uma escola qualquer. Tanto faça a escola, seja pública, privada, não importa. Mas a exigência para se matricular no curso técnico, que aí nós teremos o técnico em informática, com 60 vagas no período noturno e o técnico em meio ambiente no período matutino com 40 vagas. Então, só ressaltando, reforçando, a exigência para se matricular nesses cursos é que o aluno já tenha concluído o ensino médio ou que esteja cursando, esteja matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio em outra escola, nós não oferecemos aqui.